Hoje nós trabalhamos com a equipe do Ser Família a respeito da leitura do cartão vacinal porque eles solicitaram esse treinamento porque no momento das visitas nas casas das famílias eles saberem orientar sobre as vacinas que estão atrasadas, as que devem ser tomadas, as que estão aprazadas para eles saberem fazer essa orientação e a partir desse treinamento eles conseguiram entender melhor o calendário básico vacinal, principalmente do público menor de 15 anos. Pois a gente destacar isso, esse cuidado com a vacinação, essa busca que a população tem que ser feita por isso que é sempre importante a gente falar sobre esse tema. Sim, agora os municípios eles estão tendo que fazer o micro planejamento em atividades de vacinação de alta qualidade Para isso a gente precisa de apoio técnico, principalmente da Secretaria de Saúde, que é a coordenadora maior e juntamente com a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, padres, pastores, ONGs, maçonaria, o Rotary Inclusive eu fiz um documento, encaminhei no e-mail de cada uma dessas pessoas, dessas empresas porque a gente vai estar precisando agora desse apoio. Então foi muito feliz esse convite da assistência social para a gente estar trabalhando esse tema. E para a gente fechar, mais uma vez é importante sempre a gente destacar para a nossa população que nos acompanha que a vacina é importante, é segura e é necessária para todos nós. Sim, a vacinação é importante, é segura, é estudada. Todas as vacinas do calendário vacinal hoje são vacinas que já tem 30, 10, 30 anos de estudo. Temos doenças que já foram erradicadas devido a essas vacinas. E agora a gente teve aí uma queda dessas vacinações e onde estão voltando algumas doenças. Por isso a importância de estar fazendo esse micro planejamento e a gente está procurando apoio técnico de divulgação, de grupos, de formadores de opinião para a gente estar ajudando aí a manter essas metas vacinais e a importância dessas vacinas.